E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patrícia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal. E o vídeo eu estou gravando com a minha câmera profissional, pois eu vou mostrar sim as miniaturas, isso aqui no meu quarto, que as pessoas perguntam tanto, né, que são essas miniaturas aqui. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, beleza? Mas já fica o aviso aí, por exemplo, você que é uma loja de miniaturas, que é uma loja de action figures, todas as visualizações desse vídeo podiam ter a sua marca aqui, ó, você podia estar vendendo um monte, mas olha, eu não tenho patrocinador para action figures e eu deveria ter. Então você que tem uma loja de action figures, ainda dá tempo de me patrocinar, tá? Você vai perder esse vídeo, mas quem sabe num próximo meu meio de contato tá aí no canal, viu? Você, aliás, que assiste o canal, conhece uma loja, passa esse vídeo e fala, olha só aí, ó, podia estar patrocinando o Patrícia ali com várias miniaturas legais. Enfim, pessoal, vamos lá, tenho várias pra mostrar, vou contar a história de cada uma, vocês não vão ficar olhando pra minha cara feia não, nesse vídeo vocês vão ver muito mais miniatura do que eu, beleza? Então vamos começar, sem muita enrolação. Bom, na verdade, eu já comecei a gravar esse vídeo umas duas vezes, mas eu tava apanhando um pouquinho pro foco da minha câmera. E agora eu arrumei aqui, eu aprendi a mexer com ele. Bom, vamos começar, galera, com essa coleção pequenininha aqui, tá? Esses primeiros, esses Marvel que vocês estão vendo. Então, tem o Capitão América ali atrás, tem o Homem-Aranha aqui na frente, tem o Rhino aqui, tem o Hulk, certo? Tem uma galera aqui da Marvel, ali atrás está o Visão, ó, tem o Homem de Ferro ali também. Tem um que eu gosto muito, que é esse Homem-Aranha aqui, ó, que é o... Com a roupa que o Tony Stark dá pra ele na Guerra Civil, né? Aquela roupa moderna. Ih, acho que o foco não chega tão perto, peraí, gente, tem que ser mais ou menos assim, ó. Então, cara, essa é uma das que eu mais gosto, aliás. Cara, essas miniaturas eu paguei 7 dólares em cada caixa, foram duas caixas pra vir com todas elas, né? Tem o Ultron aqui e tal. São versões das HQs, certo? Não são dos livros, vocês podem ver, por exemplo, pelo estilo da roupa do Rhino e tal. São miniaturas que eu gosto pra cacete, tá? Eu gosto muito delas e eu comprei recentemente e eu ainda não, na verdade, eu não queria que elas ficassem necessariamente aqui. Mas elas estão por aqui por enquanto porque eu estou repensando o espaço, quero montar umas prateleiras e tal. Ainda em Los Angeles, na mesma loja que eu comprei elas, eu comprei este AT&T do Star Wars, que é muito irado também. Ele é todo de metal, tá? Esse eu não vou falar preço porque eu dei de presente pra uma galera, mas é muito maneiro, sério. Esse aqui é um dos que eu mais gosto, é xodózinho. Ela é inteira de metal, ela é articulada e tal. Dá pra abrir algumas partes dela, tipo essa comporta... Não, acho que é a outra comporta do outro lado. Essa aqui, ó. Essa comporta aqui abre, só que ela agarrou pra dentro, ó, na viagem. Mas dá pra arrumar isso aqui, é que eu fiquei com preguiça e porque não tem nada ali também. Mas, cara, esse AT&T é muito irado, certo? Aqui do lado temos uma caneca do Stormtrooper, né, que eu ganhei na Páscoa esse ano. Ah, e atrás da caneca tem um muito legal que vocês devem estar vendo. Olha só, esse aqui foi o presente da minha namorada, inclusive. Por isso tá aqui, ó, Páscoa, né? Um bilhetinho de Páscoa da minha namorada. E aí, então eu vou até guardar nela aqui pra não esquecer. E esse aqui é um globinho de neve do The Division que eu ganhei quando eu testei a beta lá na E3. A beta não, né? Quando eu testei o jogo lá na E3, chacoalhei nevinha e lá atrás a imagem do The Division. Olha, que jogo foda, né? Bom, um pouquinho mais aqui pra direita. Temos essa aqui que não fica nunca. Aliás, eu ganhei isso aqui na festa da Azubo, junto com um brinquedinho, que é um capacete do Mega Man, tá? E ele tem um suporte, ele deveria ficar tipo assim, ó. Só que ele não fica, tá? Por isso que ele tá ali escondidinho. Mas é bacana esse capacete também. Bom, aqui tem o Mario, que eu ganhei da minha mina esses dias. Ela foi pra Argentina e trouxe pra mim. E é um Mario grandãozão, né? Ele é um Mario bem grande, ó. Você pode ver o Mario em comparação com as miniaturas. Ele... Ai, cacete, eu roubei uma miniatura ali. Mas o Mario, ele é bem maior que o Hulk. Se liga. Hulk, seu anão! Então, beleza. Isso aqui é um brinquedinho que eu ganhei na festa da Azubo. Também em Los Angeles, recentemente. E ele é muito legal, porque aqui atrás ele tem um botãozinho, ó. E o bicho liga e funciona mesmo, tá ligado? Se eu soltar ele aqui, ó, ele vai andando. Aí é bem rápido, ó, se liga. Eita, viado! Caiu, peraí. Quando ele bate, ele troca de lado, tá ligado? Mas enfim, é um bichinho bem legal também que eu ganhei. É um micro-robô, sei lá, um negócio assim. Ele é bem bacana. Aqui atrás da T&T, nós temos algumas cervejas minhas, sim. Porque eu gosto, eu não bebo cerveja pra ficar trêbado e tal. Eu tenho umas cervejas pra degustar. Por exemplo, essa aqui é uma cerveja frutada de banana, ó. Tá aqui atrás, essa aqui, né? Amarelinha. Essa aqui é uma cerveja californiana, da Califórnia. É muito boa. É uma lager, uma lager. Não lembro como é que fala. Essas aqui são canadenses. Ali atrás tem umas cervejas chilenas. Cara, é um bagulho que eu gosto muito de fazer pra relaxar e jogar um videogame. E tomar uma cerveja. Esses aqui são todos mais recentes, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês alguns mais antiguinhos. Por exemplo, esse Jack Skellington. Ele, e eu comprei uma linha de terror inteira. Inclusive, eu vou mostrar todos, ó. É o Jack Skellington, né? O Jack Esqueleto aí. Esse Jason, certo? E esse Freddy Krueger aqui. Eu comprei todos quando eu tava na Nova Zelândia. E eu paguei, se não me engano, foram 12 dólares neozelandeses. Em cada um deles. Também na Nova Zelândia. Eu comprei esse, Khal Drogo. Certo? Que eu achei uma miniatura muito foda. Eu nem sou tão fã do personagem do Khal Drogo. Eu achei um personagem... Ei, foco. Volta, foco. Isso. Nem sou tão fã do Khal Drogo. Mas eu gosto do... Eu gostei da miniatura. E do meu personagem favorito do Game of Thrones, que é o Jon Snow. Aqui na frente a gente tem um Deadpool, que meus amigos me deram de aniversário esse ano. E, mano, eu gosto pra caralho desse Deadpool também. Ele já me acompanha em algumas lives, né, Deadpool? E... Ele tem a cabecinha maluca. Tem dois carinhas do Dragon Ball, que eu comprei direto da China. Paguei bem barato mesmo neles. Um é o Goku, né. E, cara, repara que os detalhes do bagulho são muito foda, mano. Ele é muito louco, esse Goku. E do outro lado aqui a gente tem o... Vegeta. Não é o Truta Vegeta dessa vez. É o Vegeta. E, cara, eu gosto muito deles. Eu paguei muito barato nesses dois. Sério. Aqui nós temos algumas outras miniaturas. Por exemplo, os Amiibos e tal, né. Coisinhas que a gente vai pegando pela vida. Aí tem um Finn que eu ganhei de aniversário uma vez na minha irmã ali atrás. Tem mais Amiibos aqui. Um Hulk de gelatina. Esse aqui eu comprei agora em Los Angeles. Achei numa loja lá de... De variedades absurdas. A gente tem esses kartzinhos, esses carrinhos de corrida do Super Mario. A gente vai passando por tudo aqui. E aqui eu vou mostrar pra vocês quem começou esta coleção, né. Que é este Batman. Eu acho que é a estatua espalha mais foda que eu tenho. Pelo material, por tudo que ela tem. E é muito foda. É um bubble head também do Batman. E minha namorada é que trouxe pra mim de Nova York. Aí, peraí, foco. Arruma o foco. Arruma. E a cabecinha do Batman. Balança a cabecinha. Batman, ele é muito louco. Ele tá numa... Ele é muito da hora. Esse Batman é muito foda. Além disso, o que mais eu tenho? Eu tenho uma camiseta num tubo, né. Que na verdade eu tinha a camiseta. É só o tubo. Isso aqui é uma garrafinha da Coca. Que a Giovana trouxe pra mim também de Nova York. Junto com o Batman. E isso aqui, uma garrafinha do The Last of Us. Porque eu participei de um evento da Sony. Na verdade, eu fui visitar o evento. Porque o Monarca e o Leon estavam lá. Numa saraiva, se não me engano. E eles deram esse bagulho pra nós. Ah, tem mais. Esse aqui são os copinhos de tequila. Eu tô arrumando essa coleção ainda. Na verdade, eu não devia nem mostrar isso aqui ainda pra vocês. Porque tá no meio do processo, né. São copinhos de tequila de alguns lugares do mundo. Que eu visitei ou que trouxeram pra mim. É legal, porque esses negócios vendem em todo lugar. É barato e fácil, né. Então, é fácil de trazer. Então, aqui a gente tem, por exemplo, da Warner. Que eu fui agora em LA. Tem um copinho da Nova Zelândia ali atrás. Que é de quando eu fui pra Nova Zelândia. Esse aqui agora da minha namorada que voltou da Argentina. Ela trouxe um de tango pra mim. Minha cara, né. E aqui tem um da G2A. Que eu ganhei recentemente. Num evento lá da Azubu também. Junto na mesma caixa com insetinho e tal. E é isso aí, senhores. Aqui terminamos a minha coleção de coisas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito disso aqui. E eu quero muito mais coisa pra ser honesto. Tem algumas outras coisas também. Que eu acabei não mostrando. Tipo, as máscaras do Jason ali. Que vocês conhecem e tal, né. Não chega a ser parte de coleção, não. É mais uma decoração do quarto do que qualquer coisa. Saiu o ganho do meu amigo, do Vilela. E fica aí na parede, sempre nos vídeos. E é isso aí, senhores. É assim que terminamos o tour pelo quarto do Brasil. Patofs, pessoal. Muitas pessoas sempre perguntaram sobre as miniaturas. Sobre a cerveja e tal. O pessoal que tem o olho mais atento. E eu queria trazer pra vocês, mostrar. Espero que vocês tenham gostado. Me deixem suas impressões aí no campo dos comentários. E é lógico. Não esquece de deixar o seu joinha. Seu favorito. Se inscrever.